Ela gosta de mim, ela quer ficar comigo Que eu sou um gatinho, que eu sou um gatinho Ela gosta de mim, ela quer ficar comigo Que eu sou muito lindo, que eu sou muito lindo Ela gosta de mim, que eu sou um gatinho Ela gosta de mim, que eu sou muito um gatinho Ela gosta de mim, ela quer ficar comigo Que eu sou muito lindo, que eu sou maravilhoso Aí ela quer ficar comigo As gatinhas mais bonitas querem ficar comigo Ela gosta de mim, ela quer ficar comigo Ela gosta de mim, ela quer ficar comigo Que eu sou um gatinho Que eu sou um gatinho